de ceia, venha preparado, você que pode, tira algum tempo de jejum para estar neste culto de sábado. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo. Todos têm? Amém! Glória a Deus! Diz assim a palavra, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Aleluia! Tome o teu assento, com gentileza. Nós vamos ter esse texto como base, porque eu quero nessa noite seguir mencionando e falando o que Deus já está ministrando aqui, sobre crise, sobre adversidade. Como nos posicionar em tempos difíceis, em meio à crise. E a primeira lição que eu aprendo aqui, nesse texto que o apóstolo Paulo escreve, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que Deus abriu uma porta grande e eficaz. Só que ele mesmo menciona, dizendo que há muitos adversários, há problemas, há adversidade. E Paulo, quando ele está escrevendo, justamente porque ele é um implantador de igrejas. Nas suas viagens, missionário, o apóstolo Paulo está enfrentando muitos desafios. A porta é grande, a porta é eficaz, mas há muitos adversários. Então, Paulo, ele sabe disso, ele entende isso, ele entende isso, os desafios estão presentes, naufrágeis que ele enfrentou, açoites, prisões. Ele está falando com propriedade acerca disso. Mas ele não está olhando para o adversário, ele está olhando para a porta que é grande e eficaz. Diga glória a Deus por isso. E é isso que eu quero, nessa noite, enfatizar no seu coração. Não olhe para o adversário. O adversário já foi vencido na cruz do Calvário. Olhe, foque na porta que é grande e que é eficaz, que Deus abriu para mim e para você passar. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. A história aqui do apóstolo Paulo é linda, maravilhosa. Poderíamos aqui trabalhar, nos aprofundar nas suas viagens e falar bastante sobre os desafios que o apóstolo Paulo enfrentou. Mas não é sobre ele que eu quero falar nessa noite, sobre um outro personagem. Quero usar esse texto como base para falar de um personagem chamado Nemias. Todos conhecem a história de Nemias. E quando eu olho para essa história de Nemias, eu encontro aqui algumas lições importantes para as nossas vidas. Nemias capítulo 1º vai falar acerca de situações de adversidade que a nação de Judá está enfrentando. O império, o contexto do momento que Nemias está vivendo, é um contexto em que os meto-persas estavam reinando. A nação de Judá já regressaram uma boa parte para Jerusalém. O livro de Ageu vai dizer que eles já estão construindo, ali fazendo a fundação, os alicerces do tempo. Mas também, se você perceber ali no livro de Ageu, vai dizer que há muitos adversários, problemas. O inimigo sempre se levantando para tentar impedir a construção daquele tempo. E quando a gente volta aqui para o livro de Nemias, a gente vai perceber que Nemias, ele está vivendo no palácio. Ele está vivendo no palácio, na fortaleza de Susã. Ele é copeiro do rei. Ou seja, ele é uma pessoa de confiança do rei. Tudo tem que passar por Nemias. O rei confia em Nemias. Porque ele é um copeiro. Então, em Nemias, ele vai procurar saber notícias notícias de como está Jerusalém. De como está os seus irmãos ali, os patrícios, os judeus, que já haviam regressado para Jerusalém. Que estavam ali na labuta, tentando construir o templo, os levantes, as adversidades. E eles ali, muitos estão olhando para o templo que está sendo construído e dizendo assim, não é possível, não há possibilidade, porque muitos lembravam do templo de Salomão. Muitos lembravam daquele templo glorioso de Salomão. E a Geu, então, é levantada por Deus para dizer para ele, não olhe para a estrutura, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia! Então, eu volto a mencionar, não olhe para a estrutura. Olhe para a porta que é grande e eficaz, que Deus está abrindo para você. Crise, o que fazer quando a crise aparece? Crise fala de desconforto, fala de desafios, crise fala de incertezas, crise fala de exame. Quando a crise vem, ela vem e ela faz uma bagunça na nossa vida. Sim ou não? O mundo ainda está se ajustando diante de uma grande pandemia global que todos enfrentaram. Tem muitas pessoas que elas estão, por quê? Se organizando. Elas estão, assim, se reinventando, não é verdade? Porque a crise veio, e veio, alguns desanimaram, alguns pararam. Alguns olharam para a crise como uma grande oportunidade de dar a volta por cima. No meio da crise, alguns que olharam para a crise, olharam para ela e se cederam à crise, não prosperaram. Mas outros que olharam para a crise, mas viram a porta, viram a oportunidade, eles avançaram. E isso depende muito de como nós estamos olhando. Isso depende muito de como está a nossa maturidade diante de Deus. O nosso entendimento de quem é Deus. E volto a mencionar aquilo que eu tenho falado para vocês nos dois últimos cultos. Conhecer a Deus. Quando eu conheço esse Deus, o poder desse Deus, a soberania desse Deus, quando eu sou íntimo desse Deus, eu não vou temer a crise, mas vou ver a oportunidade. Quantos estão entendendo isso? E quando a gente olha isso, eu preciso olhar para a crise como essa oportunidade para podermos reavaliar a situação e avançar, e agir. Nós não podemos olhar para a crise e ficar de braços cruzados. Nós precisamos reavaliar a situação e agir. Olha para o teu irmão e diga, você precisa ter atitude. A crise pode ser uma oportunidade se soubermos aproveitá-la. Sim ou não? Quando olharmos para ela e aprender a ver esse momento, nós vamos olhar e vamos mudar o cenário o qual estamos aparentemente, momentaneamente, vivendo. Então, quando eu olho para Neemias, eu fiz uma anotação aqui de três pontos importantes. Pelo menos três. Primeira coisa, o que Neemias fez no momento de crise? Olha, Neemias, ele procura saber notícias. Isso está no capítulo primeiro. Como que dá o pessoal? E a notícia, ela é desfavorável. A notícia é ruim. A notícia é lamentável. A notícia é péssima. Pensa numa situação de alguém trazendo uma notícia desfavorável, ruim. Foi a notícia que ele recebeu. Olha, o nosso pessoal está em miséria. A situação está extremamente difícil. Olha só a resposta. Olha, a situação está muito difícil. A cidade está com os muros vendidos. Você acredita, Neemias, que a cidade não tem mais os portões? Aqueles portões grandiosos, lindos, de proteger a cidade? Não. Os muros estão caídos, vendidos. A cidade está sendo os seus portões. E é lamentável a situação. Porque ainda que está sendo construído o templo, ainda que nós estamos ali, há uma miséria lá. Há uma tristeza. Há uma crise. Essa é a notícia. É isso que Neemias vai ouvir. E o texto diz, em primeiro capítulo, no capítulo primeiro de Neemias, que Neemias chora. Neemias vai chorar. Chorar, chorar, chorar. Porque a notícia é desfavorável. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui o seguinte. Humanamente, a crise gera esse choro dentro de nós. É normal. Nós somos humanos. Amém? Ficamos tristes. Ficamos com essa incerteza. Com essa situação que veio. Que veio. A gente chora. É normal. A gente fica inquieto. É normal. Da nossa natureza. Só que a primeira coisa que eu quero que você anota aí, guarda. O que Neemias fez, que é importantíssimo para as nossas vidas. Neemias guardou o seu coração. Na hora da crise, na hora de você receber aquela chuva de notícias negativas, ruins, desanimadoras. Sabe aquelas palavras desanimadoras? Aquilo não vai dar certo, não tem jeito. O médico diz que não tem jeito. O advogado diz que não tem jeito. A bomba vem. Sabe aquelas coisas que vêm, parece, né? Só vai na sua casa, não é não. Vai na casa de todo mundo. Acontece. O dia ruim vem. Sabe, Neemias, ele guarda o coração. Uma coisa é chorar. Outra coisa é não deixar a crise infeccionar o meu coração. Quanto vocês estão pegando nisso comigo? Neemias guardou o seu coração. Ele chora, mas Neemias, ele guarda o coração. Qual a importância de guardar o coração? É manter a fé ativada. É manter a fé operante em Deus. É manter a fé em um Deus que pode mudar aquela situação. É, meu irmão, guardar o coração é não se deixar ser envolvido com a crise. Ai, quantos estão entendendo isso? É ter uma fé viva, operante. Não deixar a crise azetar o meu coração. Não deixar a crise amargurar o meu coração. Não deixar as pessoas amargas transferir a amargura para nós. Quantos estão entendendo isso? Aleluias! Porque as notícias ruins vão vir. De lugares que você menos espera. Mas aí você guardando o seu coração, você se protege. Por quê? Porque Neemias, guarde isso, Neemias é a pessoa. Escute isso, irmãos. Neemias é a pessoa que Deus está confiando em. Um grande projeto. Neemias é uma pessoa que vai ser a chave da mudança de uma nação. Neemias é a pessoa que Deus está confiando nele. A reconstrução dos seus muros na cidade. Neemias está em Suzana, Fortaleza, porque tem um propósito de Deus. Quantos entendem isso? Que a crise vai te dar a oportunidade de ser, aleluia, a chave que vai mudar a história de muitas pessoas. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Aleluia! Então Neemias, ele guarda o coração. Por quê? Guardar o coração é ter maturidade em meio do dia mau. Anote isso. Neemias guarda o coração. Tem pessoas, irmãos, que na crise, eles não se protegem, não protegem o coração. Eles se envolvem na crise e aí perdem a força. Perdem a força. Porque a crise, se você não guarda o seu coração, você se contamina. Você desanima. Você ouve os noticiários, você fica vulnerável. Mas quando você guarda o coração, você ouve a afronta do Golias. Você ouve a situação acerca da crise. Mas você guardou o coração, escondeu ele em Deus. Aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É maturidade. Maturidade é a capacidade de enfrentar o desagradável e a decepção sem se tornar amargo. Isso aí é guardar o coração. É ter a maturidade de separar as coisas. Separar. Colocar tudo no seu devido lugar e falar assim, olha, Deus está no controle disso tudo. Eu não vou desesperar por causa dessa crise. A notícia é desfavorável, mas Deus está permitindo isso para que eu possa fazer a diferença no meio. Deus colocou essa palavra no meu coração. A primeira atitude, posicionamento de Neemias é guardar o coração. Olha o que diz o provérbio 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede a saída da vida. Guardar o coração. Brindar o coração. Coração fala coração, fala mente. Brindar a mente contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Que quer o quê? Paralisar as pessoas. Deus nos chamou para ficar paralisado. Deus nos chamou para nos movimentar e ser um instrumento nas mãos dele. Diga agora, Deus. A crise, ela tem a tendência a estagnar as pessoas. Quando elas não guardam o coração. Mas quando eu guardo o coração, aí eu vou cumprir o propósito de Deus. O que acontece quando eu guardo o coração? Segundo, posicionamento de Neemias. Primeiro é guardar o coração. Segundo, importantíssimo. Quando eu guardo o coração, eu passo a enxergar com os olhos de Deus. Eu passo a ter uma visão, não vista, visão do reino. Visão do mundo espiritual. Quando eu guardo o coração, quando o meu coração não se contamina, eu passo a enxergar o que o céu está disposto a fazer. Ah, eu não sei se você tem que entender isso. Não sei se talvez está sendo meio pesado, meio forte aqui. Porque o céu começa a me mostrar coisas. O céu começa a descortinar para mim. Por quê? Eu guardo o coração. O meu coração está guardado. E Neemias faz isso. As notícias do Inverno, ele guardou o coração. E automaticamente ele passa a ter uma visão. Visão do céu se descortinando. Muitas pessoas têm vista, mas não têm uma visão. Pessoas que... A vista, ela me faz lembrar do passado. A visão vai me mostrar o futuro. A vista me deixa limitado. Mas a visão, não. A visão me dá esperança. A vista... Quando eu não guardo o coração, eu ando por vista. Mas quando eu guardo o coração, eu ando por visão de Deus. Deus que direciona os nossos passos. É Deus que vai nos mostrando, nos mostrando, e nos mostrando aquilo que devemos fazer. Quando eu não guardo o coração, eu passo a olhar as situações momentâneas. Mas quando eu tenho visão, eu crio asas. E vou alto. Porque é onde Deus quer que eu esteja. Isso é visão. Neemias, ele guarda isso, irmãos. Neemias, ele tem essa visão, essa conexão. Neemias, ele entende que a visão é fundamental na vida de quem quer mudar o cenário de crise em cenário de vitória. A visão é fundamental. Eu fiz algumas anotações. A vista foca nos problemas. A visão foca na promessa. Olha que coisa linda. Neemias, ele guarda o coração, e ele agora, ele tem uma visão do que Deus quer que ele faça. Qual é o chamado? O porquê que eu estou em Suzano, na Fortaleza? O porquê que eu estou como copeiro aqui? Porque Deus tem um projeto. E não adianta, irmãos, a gente, às vezes, está dentro de um projeto de Deus, mas não tem a visão que Deus está querendo. Tem que nós venhamos ter. a pessoa fica limitada. Consegue te entender? Não é isso? Deus quer fazer muito além, mas a pessoa está assim só com vista. Não, é só até ali. O que Deus faz com Abraão? Olha para os céus. Sai da tenta. A tenta está te limitando, Abraão. Sai da tenta. Olha para... Olha para o céu. Você pode contar as estrelas do céu? Conta, conta. Começa a contar. Isso é a visão de Deus, ou seja, não tem como contar, Senhor. Então, assim será a tua descendência. É o que Deus espera que venhamos ter. É olhar para aquilo que Deus quer executar na nossa vida e é através de nós, irmãos. Deus liberou poder e autoridade sobre as nossas vidas. Não para ficarmos com o braço cruzado, não para ficarmos aí paralisados, limitados, não. Deus diz, rei, seja ousado na minha presença. Seja ousado, tenha visão. Ah, eu gosto daquele texto, Atos capítulo número 3, Pedro e João, entrando naquele tempo chamado Formosa, ali tem um paralítico, ali tem um coxo, tem uma pessoa paralisada, ali ó, 40 anos paralítico, 40 anos coxo. E ele chega e diz, me dá uma esmola, e Pedro e João vão dizer o quê? Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda, e ele levantou, ó glória, ousadia, irmãos. Quem tem visão, vê oportunidade em meio de crise. Quem tem visão, ele não fica paralisado em tempo de crise. A vista nos paralisa, mas a visão nos movimenta. A vista nos deixa limitado, mas a visão não nos faz acreditar no impossível. Aleluias. Neemias, ele entende isso. Neemias, ele sabe que ele não pode ficar olhando para o passado, porque a vista me faz lembrar do passado. A vista me faz comparar, comparações. Era assim, era assim, a vista. Mas a visão nos mostra sempre coisas novas. A visão sempre vai nos descortinar algo novo, algo que você nunca viu. É isso que a palavra do Senhor diz, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não viu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia. Isso é o céu se descortinando. todas as vezes que lembrarmos ou consultarmos o nosso passado, o nosso futuro será comprometido. Aleluia. guarde isso. Todas as vezes. Eu estou falando de pessoas que vivem de passado. Pessoas que não guardam o coração vivem de passado, sim ou não? Quando uma pessoa não guarda o coração ele vive lembrando do passado. Lembra da nação de Israel? Lembrava do Egito. Lembrava do pepino. Lembrava das cebolas do Egito. Por quê? Porque eles não guardam o coração. Deus quer fazer coisas novas. Mas eles não estão conseguindo entender que todas as vezes que eles lembram do Egito eles comprometem o futuro. Meu Deus. Vocês estão entendendo isso? Todas as vezes que eu fico lembrando do passado eu começo a comparar com o meu presente e isso afeta o meu futuro. E Deus está te dizendo nessa noite pare de olhar para o seu passado e olhe para as coisas novas que eu quero fazer na tua vida. Eu quero acabar com essa crise na tua vida mas você só fica lembrando da crise. Eu quero mudar mudar o cenário nesse deserto mas você parece que gosta do deserto. E Deus está dizendo eu tenho coisas novas para você. Eu não quero que você fica olha eu estou te conduzindo você está diante dentro do mar de mara mas não é para você ficar aí aí só tem amargura sai daí porque eu tenho coisas novas para você. Eu vou transformar essas águas amargas em águas doces na tua vida. quantos votos da glória é Deus? Irmãos é importantíssimo sair daqui nessa noite entendendo isso guardar o coração porque quando eu guardo o coração a minha visão irmãos vai ser a visão daquilo que Deus quer fazer aqui na terra meu Deus a gente não ora e diz seja feita na terra como é nu entendeu? Se eu seja feita aqui como é nu como que é no céu? Ah no céu é glória no céu no céu não tem doença no céu não tem choro no céu não tem passado tudo é presente tudo é presente no céu não tem será no céu não tem porquê no céu tudo é novo tudo é novo no céu não tem dificuldade no céu meu irmão é só glória só aleluia só adoração seja feita aqui na terra como é nos céus porque quando eu guardo o coração quando eu protejo o meu coração a minha mente o inimigo não acha espaço o inimigo não acha presta porque eu estou revestido com a armadura de Deus irmãos e aí você tem visão do céu o céu se descortina e você olha para o projeto de Deus e não para o céu o projeto quando você tem visão do céu o seu projeto é fichinha meu irmão seu projeto não é nada seu projeto é coisa que não serve seu projeto é falido mas porque os projetos do céu começam a vir e você olha e diz mas como que eu sou tão tonto assim não é verdade quando o céu se descortina eu olho para o projeto eu olho para aquela minha para a minha aposentadoria e acho que aquilo que vai me sustentar ai 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 quando Deus descortina o projeto dele eu olho ruas de ouro mansões celestiais vitória saúde conquista salvação de família salvação de filho não tem preço irmão não tem preço um milagre não tem preço salvação doente querido não tem preço uma alma vale mais que o mundo inteiro quando Deus descortina descortindo o projeto a gente olha e diz mas como que eu sou tão limitado como que eu penso tão pequeno como que eu penso dessa maneira como pode Deus está querendo nos fazer voar Deus quer colocar aça em nós e dizer assim avança voe deixa o passado voe não comparem mais porque você está comprometendo o seu futuro quando você fica olhando para o passado você fica preso nele e Deus está querendo quebrar correntes tirar as algemas nos desprender nos desvincular de algo que está nos impedindo de avançar tirar o sobpeso tirar o excesso de bagagem Deus está querendo carimbar passaporte aqui e tem pessoa ainda olhando para o passaporte velho passaporte antigo e Deus está te dizendo eu tenho um passaporte novo para você eu não tenho essa cidadania terrena não eu tenho uma cidadania do céu para você oh aleluia oh irmão eu quero salvar o teu esposo eu quero salvar os teus filhos eu quero transformar a tua casa pare de olhar para a crise pare de olhar para o passado Neemias quando ele ouve quando ele recebe aquelas notícias ruins Neemias não se deixa se contaminar ele guarda o coração ele guarda e agora Neemias ele passa a enxergar como Deus ele passa a enxergar os projetos de Deus ei irmão escute eu vou para o terceiro tópico mas escute pense peça a Deus para descortinar um projeto dele para você peça peça para você mas você tem que estar disposto a fazer porque ele não vai descortinar para quem não quer fazer Deus não vai mostrar a planta do projeto para quem não tem esforço Deus não vai mostrar o projeto para quem não tem compromisso Deus não vai mostrar o projeto para quem está cambaleando Deus só mostra o projeto quando essa pessoa já mostrou o que está disposto a fazer meu Deus terceira questão terceiro posicionamento de Neemias o que Neemias vai fazer? ele guarda o coração e Deus agora vai revelar para ele os projetos terceiro Neemias ele é inteligente não é à toa que Deus colocou ele no palácio não é à toa que Neemias ele é o copeiro do rei não é à toa que Neemias está ali porque Neemias agora entende o projeto porque às vezes reclamamos daquilo ou de onde estamos reclamamos o ser humano às vezes reclama de como está vivendo porque ainda não conhece o projeto todos estão entendendo isso Deus está falando aqui quando o ser humano não entende o projeto ele reclama ele ele fica comparando ele fica murmurando ele fica dizendo Deus manda minha história escute Neemias ele agora entende o projeto ele fala então é por isso que eu estou no palácio Deus me colocou nesse palácio e palácio não pode ser em qualquer outro lugar Deus te colocou nessa empresa Deus te colocou nos Estados Unidos Deus te colocou você para trabalhar com certas pessoas Deus te colocou você na escola Deus te coloca em determinado lugar mas você tem que conhecer o projeto que tudo descortina quando você conhece o projeto quem trabalha com planta ele entende ele olha ele enxerga o que outros leigos não enxergam não é assim? ele consegue um advogado ele consegue enxergar na lei brechas que um leigo não enxerga por quê? porque ele ele conhece então nem ele conhece o projeto Deus revelou e agora ele entende ele é inteligente ele compreende que ele está ali diante de uma grande porta que Deus abriu volta lá do texto Deus abriu uma porta grande e eficaz mas há muitos adversários às vezes o adversário irmãos é a nossa nosso pensamento pequeno às vezes não é nem o inimigo é uma falta de visão uma certa mediocridade da ser humano ficar assim não me dá isso aqui tá bom só isso aqui ei Deus é dom Deus é Senhor ele tem o melhor pra você pra sua casa pra sua família pare de ficar Deus não tem migalha Deus tem o melhor pra nós às vezes o adversário é nós mesmos limitamos nós mesmos limitamos a soberania de Deus achamos que Deus não pode fazer pastor Alino disse aqui mas como? sabe às vezes a gente não é nem por maldade como Sara Sara riu ah você vai ter um filho mas com 90 anos Sara riu quantas vezes você já riu? é que Deus não levou em conta a tua risada é que Deus olhou pra você dizendo assim eu tô te entendendo do seu riso mas eu vou te mostrar que vai nascer o Isaac na tua vida Sara riu como você já riu de outras situações e graças a Deus que Deus olhou e disse Ei Sara você vai ver próximo nove meses você vai ver vai nascer o Isaac porque essa risada aí é uma risada assim meio como que vai ser sabe não há possibilidade e Deus vai te dizer você vai ver o que eu vou fazer vai nascer vou trazer uma alegria no teu coração Isaac vai nascer Isaac é riso vou fazer você e o Abraão ficar com ó rindo canto a canto na orelha Neemias ele entende tudo isso o projeto e o que ele vai fazer? ele vai na pessoa certa ele vai no rei ele não vai no outro ele está ali e ele vai diante do rei Deus irmão coloca a pessoa irmãos Deus coloca ímpio para abençoar o povo dele quantos querem isso? ah irmão como abençoado eu sou por pessoas que tem que não conhecem em parte crê em Deus mas não serve leva a vida quantas essas pessoas são abençoadas na obra de Deus? abençoa a minha vida na sua também patrões seu que abençoa você e você nem sabe o porquê? é porque Deus faz isso quando o povo está saindo do Egito você pode ler lá no capítulo de número 12 no final ali no capítulo 13 Deus colocou no coração dos egípcios para dar presentes aos israelitas quando eles saiam do Egito quando eles estavam saindo e guarde isso com você quando Deus tira o povo do Egito eles não saem fugitivos não eles saem ali junto ele sai cheio de ouro os egípcios entregavam bandejas coisas para ele pode levar porque quando Deus quer abençoar ele vai abençoar não importa quem ele vai levantar meu irmão não importa quem ele vai levantar ele é o patrocinador da obra você já viu aquela ilustração aquela historinha da compra é que o radialista está lá dizendo olha tem alguém aqui que está precisando de uma cessa uma compra e entra um crente lá liga eu estou precisando eu sou crente e tudo e aí um satanista ele liga para lá eu vou abençoar mas ele não diz quem ele é nem nada então ele manda aquela grande compra lá para a casa daquela pessoa e aí aquela compra chega aquela montoeira de coisa e aí o caminhão abre estão entregando estão enchendo a dispensa da dona e aí terminou tudo e aí o entregador diz assim a senhora não vai perguntar quem é que enviou isso ou não tem algo para saber acerca disso e ela disse não mas por que não porque quando Deus abençoa até satanás obedece quando Deus manda até satanás tem que fazer é assim que Deus faz irmãos Neemias ele é sábio ele vai ao rei e rei vai dizer o que para ele toma cartas estou vendo você aí rapaz com semblante caído o que está acontecendo é que o meu povo está lá em miséria e Deus me revelou um projeto e o rei vai assinar cartas decreto e vai dizer com essas cartas você pode voltar e reconstruir e ajudar os seus sabe o que é isso irmãos isso aqui é procurar na pessoa certa na fonte certa Deus tem as pessoas certas que vai liberar uma chave sobre a tua vida é por isso que você já me ouviu dizer aqui esteja perto de pessoas que vai liberar palavras proféticas palavras que vai virar vai gerar um destino na tua vida que vai abrir janelas portas para você e não fechar olhe para a porta ela é grande e eficaz não olhe para o adversário não olhe para os problemas tem gente que só anda com problemas você só olha eu estou com uns problemas aqui você quer ir para você? porque é melhor você eu estou com uns problemas mas eles já não são meus Deus eu já coloquei no altar eu não vou pegar de novo não 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 sabe a maior dificuldade do ser humano irmãos que ele pega ele ouve esse versículo ele traz o problema e depois ele volta pega o problema se você deixou o problema nas mãos do Senhor deixa ele resolver se você confia nele para de pegar o problema de volta neemias e finalizo com você neemias guarda o coração neemias passa agora a enxergar os projetos de Deus neemias procura a pessoa certa o rei que libera cartas da ordem para ele e o quarto neemias ele está à frente desse projeto sabe por quê? porque ele é íntegro porque ele é confiável neemias ele ele está diante desse grande projeto porque ele é uma pessoa que Deus enxergou nele e o rei enxergou nele e o povo de Israel enxergou nele um líder uma pessoa competente uma pessoa que sabe o que está fazendo vamos colocar no pé eu quero que você nessa noite guarde isso no seu coração guarde pelo menos sabe talvez os quatro todos é muita coisa eu não sei mas guarde o teu coração ele procede a vida guarde o teu coração coração limpo ele passa a enxergar projetos um coração íntegro limpo Deus revela coisas inefáveis mistérios do céu ele revela para pessoas que já tem o intuito de cumprir o projeto e é isso que eu vejo na tua vida talvez falte talvez falta a gente guardar melhor o nosso coração está guardando guarde melhor por que que Deus fala isso guarda esconde guarda seus sentimentos emoções guarda protege protege eles por que porque Deus vai 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 te revelar projetos projetos coisas do céu coisas do céu não é revelado a qualquer um e aí você passa a olhar a tua volta com uma visão ampla aí você passa a entender a crise e diz se ele estivesse vendo o que eu estou vendo já viu isso eu eu vejo isso se essa pessoa ah mas será que ela não está não está bem para poder ter paz tranquilidade calma essa crise vai passar esse problema vai passar eu falei outro dia é uma mensagem linda encontre no teu barco a almofada da paz a tempestade e Jesus dormindo na popa do barco tempestade não acorda quem tem projeto de um te uso de um adversário não vai parar o crescimento de um homem de uma mulher de Deus o adversário é muito o texto diz mas eu não estou nem aí para ele eu estou olhando é para a porta eu estou olhando é para a porta que é grande é eficaz e eu vou entrar e vou avançar eu e a minha casa iremos entrar aleluia oh aleluia feche os seus olhos cante santo é o teu nome glorifica ele nós vamos profetizar aqui nessa noite seja feita aqui como é no céu meu Deus ele é o médico dos reis rei dos reis senhor dos senhores o maravilhoso o concedido o Deus forte o Pai da eternidade o príncipe da paz faça faça aqui como é no céu revele projetos aqui nessa noite você pode pedir ao senhor nessa noite senhor revela os teus projetos para mim eu estou disposto a cumprir eu estou disposto a cumprir começa diga para ele senhor revela o teu projeto eu estou disposto a cumprir meu coração eu guardo ele senhor eu guardo eu guardo eu guardo guarda o teu coração oh aleluia ele vai te revelar ele vai te revelar peça a ele para te revelar pro agente santo é o teu os métodos são diferentes teus teu reino buscamos sua vontade sua vontade vai prevalecer aqui na terra na terra como é no céu a terra o teu lar precisa ser um pedacinho do céu meu irmão clama clama agora em peça deixa o céu deixa o céu descer vai deixa o céu descer na tua casa naquele cantinho de oração deixa o céu descer aí no seu trabalho deixa o céu descer quando você está dirigindo o seu automóvel quando você está trabalhando deixa o céu descer deixar o céu descer é desconectar se desconectar das crises dos problemas meu irmão se conecta no céu deixa o céu descer deixa o céu descer deixa o céu descer deixa o céu oh aleluia deixa o céu descer oh aleluia irmã Jânio vem aqui deixa o céu descer deixa o céu descer Deus a gente representa a pinha aqui agora Deus a gente chega aqui Deus ali naquele hospital Deus ali tem os seus antes acampado porque ela já tem orado apresentado o Senhor vai a um projeto ah a gente não entende o céu agiu hoje mas nós iremos atender amanhã entender compreender amanhã Deus toca agora na pia restaura na planta do pé até o alto da cabeça toda febre toda infecção nós repreendemos na autoridade do teu nome Senhor toca agora Senhor no Pai através da vida da irmã Jânio sua tia Senhor visita a pia ali agora visita a mãe visita a irmã visita a tia Senhor visita essa família e faça Senhor a tua humildade que o céu desça daquele lugar e a tua glória invada aqueles corações em nome de Jesus em nome de Jesus Deus tem caminho em meio atormenta oh aleluia receba essa vitória em nome de Jesus deixa o céu descer deixa o céu descer na tua casa oh deixa o céu descer nessas casas deixa o céu descer na vida da Rosângia deixa o céu descer na vida daqueles que estão enfermos doentes deixa o céu descer sobre a Flórida deixa o céu descer sobre esses lares deixa o céu descer enquanto essa mulher ora por esse esposo deixa o céu descer na vida do Paulo na vida do Março deixa o céu descer deixa o céu descer deixa o céu descer deixa o céu descer sobre a vida do seu pai da sua mãe o céu vai descer o céu vai descer é a glória pra sempre amém teu é o rei quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar é a glória pra sempre amém teu é o rei o projeto o poder e tua é glória pra sempre amém oh aleluia deixa o céu faça assim com as suas mãos faça assim com as suas mãos assim pra receber mas não é receber uma bênção não é receber sabe o que? o projeto o projeto o projeto esse projeto não é seu esse projeto é do céu esse projeto é de Deus ai meu Deus é uma noite profética Deus está revelando esse projeto pra você ele confia esse projeto em você mas você vai ter que se desconectar tudo da terra pro projeto acontecer você não vai entender Deus vai levantar Deus vai fazer Deus vai executar Deus vai fazer coisas grandiosas como que vai ser? não se preocupa como vai ser se preocupa em fazer em executar o projeto porque é Deus que vai fazer você crer nisso eu digo a glória a Deus aleluia recebe esse projeto pra você fazer e não olhe para as as impossibilidades olhe para a porta Jesus ele diz que ele é a porta então olhe pra porta ele é a porta que é eficaz e ele faz o que o homem não faz irmãos ele faz em momento o que o homem pode demorar anos e anos e anos e anos na sua força Deus faz em segundos na nossa vida Deus faz de uma maneira instantânea na nossa vida nada é impossível para ele aleluia aleluia Senhor muito obrigado por essa noite muito obrigado abençoa Senhor nos leva em segurança para os nossos lados nos leva debaixo da tua proteção o teu povo que nos acompanha nas redes sociais abençoa esse povo abençoe Senhor cada família aqui representada abençoe o nosso culto de sábado o culto de cem Deus em nome de Jesus desce Senhor que o céu possa ser descortinado diante dos nossos olhos abre nem que seja um pouquinho para ele enxergar Senhor abre nem que seja um pouquinho uma flecha assim uma uma fenda só para ele ver Senhor do projeto fortalece fortalece eles Deus fortalece não deixe eles olhar para a crise não deixe eles olhar para o adversário não deixe Senhor guarda esse povo guarda essa igreja guarda esse povo Deus em nome de Jesus guarda os nossos filhos guarda os nossos adolescentes guarda as nossas crianças guarda guarda faz o que o médico não faz o que a medicina não faz porque quando o céu desce o milagre acontece o coração se rete a mente cauterizada se derrete a religiosidade vai embora e o milagre acontece muito obrigado Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio agora e para todos sempre a igreja do Senhor que almeja ver o céu descer diga amém aplauda o Senhor vai aplauda o Senhor chega para um irmão outro irmão e diga olha olhe para a porta entra por essa porta e toma posse da tua vitória em nome de Jesus deixe o céu descer deixe o céu descer aleluia Deus abençoe vocês sábado estaremos aqui para louvar a Deus engrandecer o nome dele deixe o céu descer faça essa oração na sua casa deixe o céu descer 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 aleluia glória e se deram